São descontos de até 70% na Cia Luz Iluminato Design. É a grande troca de showroom com itens selecionados. Olha essa peça, gente. Que peça linda, super moderna, contemporânea. O preço de etiqueta dela era R$ 1.957. Agora, com 60% de desconto, ela vai para R$ 782,80. É isso mesmo. É muito desconto. Olha esse pendente âmbar. Maravilhoso. Gente, isso sob uma mesa. Fica lindo, lindo, lindo. Desconto de 70%. O preço de etiqueta dele era R$ 2.017. Agora, com 70% de desconto, ele sai por R$ 605. Olha isso, gente. É uma joia. Olha esse pafão, gente, em cristal, com 70% de desconto. O valor de etiqueta dele era R$ 2.975. Com 70% de desconto, ele vai para R$ 892,50. É muito desconto. Os descontos estão incríveis na grande troca de showroom, com tempo limitado, em itens selecionados em Ribeirão Preto, na Cialuz e Luminato Design, na Avenida Presidente Vargas, 866. E vai para a R$ 2.975. E vai para a R$ 3.975. E vai para a R$ 1.975. E vai para a R$ 1.975.